Diário da quarentena, mais de 30 dias de quarentena, mais de 30 dias em isolamento Ele tá fazendo aqui, ó, o dono de casa, tá cozinhando O que que ele vai fazer, gente, pra vocês terem uma ideia? Fazer um blend Blend é uma forma sofisticada de chamar um soború Cadê a Zoe? Cadê a Zoe? Cadê a Zoe? Zoe? Vovó! Zoe! Cadê a Zoe? Zoe, cadê você? Zoe! 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 Ah, você tá aí, menina! Ó, grão de bico, a gente fez grão de bico, quinoa, frango Peguei o patati pra tatar, né, pra ajudar, porque senão a gente apela Zoe mesmo Tô conseguindo, tô conseguindo, tô conseguindo Ó, vai embora, o patati vai embora Ixi, falou que vai embora Não, patati, espera um pouquinho, então ela vai comer, ela vai comer Segura aqui pra mim, segura aqui pra mim Segura Ixi, derramou o botão Era pra você entrar na boca Toma, segura aqui pra mim, segura aqui Você não ficou Come Come O tatá não quer, o tatá já comeu Come você Não, Zoe, você não fez isso A filha não pode fazer isso É o alimento É muito importante Tá? Não pode fazer isso É feio Demais Jogar no chão Toma E o patati vai embora, então Come rapidinho pra ele voltar Come rapidinho que ele volta Boa Mais um dia que se vai A gordo, a jabuticabeira Com o fufu O mar Mamãe tá aqui filmando Logo cedo Fala assim, eu tenho que molhar a plantinha, mamãe Muito bem, viu Zoe Aí, ó Aê Aê Todo dia ela vem molhar a plantinha A jabuticabeira Que a mamãe Essa jabuticabeira aqui A jabuticabeira carregada A mamãe ganhou no início do namoro com o papai Dá, dá, dá Ela quer fazer tudo, né, papai Né, vovô? Ó, a vovô ensinou ela O vovô ensinou ela Dá tchau Dá tchau pra jabuticabeira Tchau pra jabuticabeira Amanhã eu venho chupando Amanhã vai ter umas bolhas Papai Gente, tudo bom com vocês? O que você tá olhando, Zoe? A Zoe tá com o patati-patatá ali, ó, conversando Olha, você tá com ele Fala assim Pode ir no seu circo? Não, não Tata É o tatá É o tatá Você trocou o chapéu dos dois, Zoe? Você trocou o chapéu deles? O patati tá com o chapéu do patatá O patatá tá com o chapéu do patatinho Ah, é assim que você quer? Ah, é a braça De onde eu pô? Deixa eu pô neles Aqui Fala pro patati-patatá Você troca o chapéu Nossa Entediada Diário da quarentena Mais de 30 dias de quarentena Mais de 30 dias em isolamento E a gente tá aqui fazendo nosso soborô Que é tudo que sobrou Ele tá fazendo aqui, ó O dono de casa Cozinhando O que ele vai fazer, gente? Pra vocês terem uma ideia Fazer um blend Blend é uma forma sofisticada de chamar um soborô Tudo que sobrou de outras refeições, ó Isso aqui é um arroz com cebola Não sei das quantas Uma casta Um filé Tudo que sobrou de outras refeições A gente vai reutilizar e misturar Fazer um mexidão Vocês vão gostar O Duda que gosta de cozinhar Eu gosto de comer Por isso que a gente tá bem Meu amor Hum Vai ficar bom isso aí? Vai ficar ótimo Vou aproveitar pra tomar uma cervejinha Alvinha Amor Amor O que você tá achando mais difícil, meu amor Na quarentena O que foi o momento mais difícil até agora? Não sei Além de ficar longe da sua mãe Eu matei a saudade da minha mãe É, você foi lá É, mas você Mesmo assim Passou 30 anos dela Tão 29 dias Que a gente não se via Eu acho que pro Duda também É ficar longe de treinar na academia E a rotina tem E o que você vai sentir mais falta? Não, e é doido Porque também você fica sabendo De toda essa crise que tá acontecendo Não sei quantas mil empresas fechando Pessoas passando fome Pessoas perdendo emprego Pessoas sendo mandadas embora Tá todo mundo muito conectado hoje em dia E o problema é que nós brasileiros A gente vive assim A gente ganha pra comer, né? A maioria não tem um futuro assim Sabe, planejado E aí quando acontece uma crise como essa O que você vai sentir falta Quando acabar a quarentena? O que você vai ter saudades da quarentena? A melhor coisa desse período aqui de isolamento É que a gente ficou com a nossa filha grudada o dia todo Aqui em São Paulo É uma coisa que nunca ia acontecer se não fosse isso É verdade A gente trabalha muito Trabalha demais E poder ficar com a zoia assim Eu não sei como vai ser depois Ela vai ficar muito mal acostumada Muito, muito mal acostumada Vamos pular! Vamos pular, vamos pular, vamos pular! Vamos pular! Vamos pular, vamos pular, vamos pular! Eu sou bagunceira Deixa eu ver a cara dessa que você fez Mostra os dentes, mostra os dentes Todo mundo tem que ajudar na casa Todo mundo tem que ajudar com o serviço Vai, Zulia, ó Pega as folhinhas Pega as folhinhas Limpa aí direitinho Tá muito sujo? Não? Não? Isso, pega aí É o que é, Zulia? Caca Caca? Caca Ah, então você vai limpar? Quer que eu vou jogar? Folhinha? Uhum Põe aqui no vaso, ó Ó, põe aqui no vaso Isso! Quem é o meu amor? Quem é o meu amor? Quem é? Você quer pegar o celular? Quem é o meu amor que acordou? Quem acordou agora? Cadê a Zoe? Então, quando eu tô contando pra vocês Dá pra perceber que ela tá aqui embaixo? Zoe Dá pra responder, né? Ah, você tá aí, menina! Cadê a Zoe? Cadê a Zoe? Cadê a Zoe? Zoe? Vovó! Zoe Cadê a Zoe? Zoe, cadê você? Zoe 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 Ah, você tá aí, menina! Você tá aí? Não Não? Zoe Cadê a Zoe? Cadê a Zoe? Zoe 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 Cadê você, Zoe? Ai, que briga! Você tá aí, menina! É Coco! Não dá coco não! Você tá comendo tempo aí em dia! Ai, 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 ai Ai, 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 ai! Como que a vovó ronca? Como que a vovó dorme? Como que ela faz? Faz aí como a vovó dorme, menina E a Zoe, como que a Zoe dorme? Eu vou te ver com o meu filho Como você tem feito? Eu vou te ver com o meu filho Eu vou te ver com o meu filho Ai que lindo